Gaston, movimentação de Iutinho, protege Iutinho, contra Everton Senna, Iutinho contra Everton, ainda Iutinho, carregou, tocou na frente, Renato, saiu na cara do gol, saiu o goleiro, ele tocou pra Diego! Gol! 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 É do Náutico! Acreditou até o último instante! Alegria ao virrubro em Varginha! Agora chegamos a 49, mas ainda estávamos aos...